Aqui Cheguei Para Ficar Eu Não Vou Sair Daqui Isso Mudou A Minha Vida Minha Alma Que Era Ferida Agora Pode Sorrir Eu Vivia No Pecado Misturei Com A Idolatria Deus Viu Minha Situação E O Estado Que Eu Vivia Então Me Fez Um Convite Pra Deixar De Ser Ateu Aí Eu Saí Correndo Caí No Taço De Deus Aqui Cheguei Para Ficar Ficar, Ficar Eu Não Vou Sair Daqui Cristo Mudou A Minha Vida Minha Alma Que Era Ferida Agora Pode Sorrir Aqui Cheguei Para Ficar Ficar, Ficar Eu Não Vou Sair Daqui Cristo Mudou A Minha Vida Minha Alma Que Era Ferida Agora Pode Sorrir No Passado No Passado Todo Mundo Vivia No Pecado Deus Teve Misericórdia Enviou Seu Filho Amado Agora Tudo Mudou Está Aberto Um Caminho Se Cristo Andar Comigo Já Não Vou Andar Sozinho Aqui Cheguei Para Ficar Ficar, Ficar Ficar Eu Não Vou Sair Daqui Cristo Mudou A Minha Vida Minha Alma Que Era Ferida Agora Pode Sorrir Aqui Cheguei Para Ficar Ficar, Ficar Ficar Eu Não Vou Sair Daqui Cristo Mudou A Minha Vida Minha Alma Que Era Ferida Agora Pode Sorrir O Caminho Para O Céu O Caminho Para O Céu É Bastante Apertado Não Tem Jogo Nem Bebida Nem Se Anda No Pecado O Segredo Da Vitória É Jejum E Oração Se Você Quer Chegar Lá Vou Por Estar Na Unção Aqui Cheguei Para Ficar Ficar, Ficar Eu Não Vou Sair Daqui Cristo Mudou A Minha Vida Minha Alma Que Era Ferida Agora Pode Sorrir Aqui Cheguei Para Ficar Ficar, Ficar Ficar Eu Não Vou Sair Daqui Cristo Mudou A Minha Vida Minha Alma Que Era Ferida Agora Pode Sorrir Cristo mudou a minha vida, minha alma que era ferida, agora pode sorrir Cristo mudou a minha vida, minha alma que era ferida, agora pode sorrir